E a gente está de volta para te lembrar que até o dia 20, Belém recebe o Festival Pan-Amazônico de Cinema. E além de assistir aos 35 filmes que participam da mostra competitiva, o público pode escolher os melhores de cada categoria pelo voto popular. O público ainda pode conferir a programação gratuita do Festival Pan-Amazônico de Cinema em exibição no Cine Líbero Luchardo em Belém. O festival entrou na fase competitiva e selecionou 35 produções. O Manuel Leite fez parte da curadoria desafiadora. Você tem que fazer uma coisa meio cruel. Daquele bolo de 900 filmes você tem que tirar 35. Então isso realmente é uma parte dolorosa, que estraga um pouco o prazer de ver tantos filmes. Mas na verdade quando a gente faz isso, a gente acaba optando por certos filmes que além da sua qualidade, tem uma boa representatividade. O curta-metragem da Daniele Fonseca foi selecionado para participar da disputa. O filme foi o primeiro da carreira dela. O nome do meu curta é Um Céu Partido ao Meio. Vou contar um pouquinho a história das casas Raio que o Parta, que é uma arquitetura popular de Belém. E tive a grata surpresa de no meio das filmagens descobrir em algumas casas de Raio que o Parta, a tradição das religiões de matriz africana. Eu venho das artes visuais, da videoarte, da literatura. Estar estreando nessa premiere no Festival Pano Amazônico, para mim é uma honra. Os 35 filmes poderão ser conferidos pelo público até o próximo dia 20, quando se encerra o Festival Pano Amazônico. E o que é mais bacana nessa edição é que eles também vão poder votar. Sim, o voto popular vai ser decisivo para escolher as produções mais interessantes. Então, quanto mais as pessoas participarem votando, mais o cineasta vai ter esse retorno de que o filme dele conseguiu agradar o público. E para votar hoje, nesse momento, tem que vir aqui assistir. E para votar hoje, nesse momento, tem que vir aqui assistir.